Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Cozinhando com a Li. E no vídeo de hoje nós vamos preparar uma receita de broa cachambu. Aquela broa que você encontra em padarias, agora você vai poder fazer aí na sua casa. Então vamos conferir a receita? E eu começo colocando dois ovos inteiros, três colheres de sopa bem cheias ou 135 gramas de manteiga ou margarina. Aqui estou utilizando com sal. Vou bater e misturar bem esses dois ingredientes. Esse processo você também pode fazer utilizando a batedeira. Já misturei bem, vou acrescentar uma xícara e meia ou 265 gramas de açúcar. Aqui estou utilizando açúcar cristal. Mas você pode utilizar o açúcar refinado. E vou bater por mais um minutinho. Já ficou uma mistura bem clarinha, ó. Um creme bem clarinho. Agora eu vou misturar os secos. Duas xícaras ou 250 gramas de fubá. Estou utilizando aquele fubá de pacotinho que você compra no supermercado, fubá mimoso. Duas xícaras ou 250 gramas de farinha de trigo. Aqui estou utilizando sem fermento. O fubá e a farinha de trigo usei como referência a xícara de 220 ml. Não confundam ml com gramas. Uma colher de sopa ou 15 gramas de fermento químico em pó. Fermento para bolo. Uma colher de sobremesa ou 5 gramas de erva doce. Se você não gostar, não precisa colocar. Mas faz toda a diferença. Fica um sabor bem gostoso. Vou misturar e vou colocar toda essa parte seca nesse creme que eu já bati. Depois de misturar bem, eu vou adicionar aos poucos leite. Separei aqui para essa receita 150 ml. Mas vou ver em que momento atinge o ponto. Vou colocando e vou misturando. Já cheguei no ponto da massa e utilizei aqui, gente, 90 ml mais ou menos de leite. Então é só ir acompanhando. E esse é o ponto da massa. Ponto de modelar. E é o que a gente vai começar a fazer agora. E para modelar as broas, eu vou utilizar óleo para untar a mão. Forma untada e polvilhada com fubá. Você pode fazer do tamanho que você quiser. Vou untar a minha mão. E vou usar uma colher de sopa bem cheia. Brou a modelada. Coloco na forma. E dou uma achatadinha. Unto novamente. E vou modelar até terminar toda a massa. Terminei de modelar. E rendeu aqui, gente, 17 broas de mais ou menos 50 gramas cada. E agora, eu vou utilizar aqui, ó, uma colher, tipo uma espátula. Para fazer um detalhe por cima das broas. Você pode utilizar uma faquinha, o que você tiver aí. E eu vou vir e fazer um detalhezinho aqui sobre ela. Ó, o desenho do jogo da velha. Vou fazer em todas. Terminei de desenhar todas. Agora, eu finalizo passando gema de ovo por cima delas. E estão prontas para irem ao forno. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Vou levar para assar por mais ou menos 40, 45 minutos. Esta forma, como é um pouquinho mais fina, já saiu primeiro. E olha que linda, gente. Vou esperar a outra forma sair, esfriar um pouquinho, montar uma apresentação bem bonita. E já volto para a gente degustar. Receitinha pronta. Hora de experimentar. E se você gostou do resultado, deixa aí pra mim o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais. Grupos de WhatsApp com a família. E se ainda não é inscrito aqui no canal da Li, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber sempre que tiver receita nova. Vou deixar aqui embaixo a minha fanpage, lá no Facebook e meu Instagram. Espero vocês lá também. E agora, experimentar essa delícia, né, gente? Bem assada. Meus amigos, essa broa com chazinho, ou um café, ou até mesmo um leite gelado, você não vai querer outra coisa para o seu café da manhã. Tenho certeza que vai fazer sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Aquele beijo dali. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.